De Brasília, repórter Marília Sena vai nos dar mais detalhes sobre essa informação. Bom dia pra vocês, pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente já tem uma agenda aí de debates pro segundo turno, mas o ex-presidente Lula disse que só vai comparecer em dois. Ele confirmou presença no debate da TV Bandeirantes no próximo dia 16 e no debate da TV Globo no próximo dia 28. Os candidatos só podem se manifestar, inclusive pedindo votos, até o próximo dia 28. Já o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença em todos os debates. A expectativa da equipe de Bolsonaro é de que as emissoras que Lula não confirmou presença, SBT e Record, não cancelem o debate e que o evento se torne uma sabatina aí com o presidente Jair Bolsonaro. No primeiro turno tivemos três debates e nos três deles o presidente Jair Bolsonaro compareceu. O ex-presidente Lula compareceu em dois debates. Lembro que os debates foram marcados por bate-boca e pedidos de direito e de resposta. Volto com vocês. A gente fica de olho nessa agenda. Marília Sena, de Brasília. Marcelo Rocha Monteiro, essa discussão sobre os debates, claro que uma crítica que foi feita aos dois candidatos é em relação às propostas, às proposituras, né, para que todos coloquem na mesa o que estão pensando para o segundo turno e, claro, principalmente a crítica em relação ao petista que vem dizendo que quando tiver um resultado mais específico, aí sim ele vai apresentar os resultados. A gente viu isso ontem, inclusive na reunião dele com a Simone Tebet, né? Pois é, isso é uma coisa espantosa, né? Porque basicamente o que o Lula está pedindo, em especial no que se refere à questão da política econômica, é que a população dê um cheque em branco para ele. Ele tem sido muito cobrado, principalmente pelo setor empresarial, pelo setor financeiro, pelas pessoas que criam a riqueza desse país, né, pelo agronegócio, para definir que tipo de política econômica nós vamos ter, né? Porque, para quem não lembra, o Lula foi presidente da República por dois mandatos e no seu primeiro mandato a política econômica foi uma, no segundo a política econômica foi outra, completamente diferente, né? E essa política econômica do segundo mandato teve continuidade na desastrosa gestão da presidente Dilma Rousseff, né? As raízes do desastre econômico da Dilma Rousseff estão no segundo mandato do presidente Lula, né? E aí, como é que o eleitorado faz? Nós vamos ficar sem saber efetivamente que tipo de política econômica nós vamos ter, né? Não se trata nem necessariamente do nome de um eventual ministro da Economia, né? Mas quais vão ser as linhas, as guidelines, as linhas mestras dessa política econômica, né? Então, isso está sendo cobrado, né? E ontem eu ouvia num programa aí de televisão a reclamação de que isso está sendo mais cobrado do Lula do que do Bolsonaro. Ora, isso é evidente, né? Qual é a política econômica proposta pelo governo Bolsonaro? Vai ser a continuação do que vem sendo feito sob a liderança do ministro Paulo Guedes. Todos nós já conhecemos uma política econômica de cunho liberal, ortodoxa, anti-estatizante, privatizante. Nós sabemos qual vai ser a política econômica do governo Bolsonaro. Claro, vai ser a continuidade do que nós já temos, tá? Quem gosta ou quem não gosta não pode dizer que está no escuro com relação a isso. Agora, com relação ao candidato do PT, nós não sabemos e ele parece ter uma resistência muito grande em dizer isso. Provavelmente, num debate, ele vai ser cobrado, né? Daí, talvez, uma das razões para que ele não queira participar, a não ser de dois confrontos, dois debates.